Antes, o lixão mostrava a falta de cuidado com a limpeza e a saúde. Com os garis e margaridas, a turma da coleta domiciliar e o pessoal da capina, a gente faz de Rio Branco uma das capitais mais limpinhas do Brasil. A Utre acabou com os lixões e dá destino ao lixo respeitando o meio ambiente. Rio Branco melhorou tanto que a gente até esquece como era antes. Rio Branco